O programa Bahia Motor vai mostrar agora os detalhes da suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Confira comigo. A Carteira Nacional de Habilitação é um documento que autoriza o cidadão a dirigir, mas esse direito pode ser suspenso ou cassado. Este ano já foram 1.327 condutores suspensos do direito de dirigir no estado da Bahia. Para tirar todas as dúvidas, conversamos com o coordenador de acompanhamento de processos de habilitação, Jânio Borges. Quando a CNH suspensa, quer dizer que o condutor atingiu mais de 20 pontos na habilitação. Ele automaticamente já começa a responder um processo administrativo dentro do DETRAN. Ele recebe primeiro a notificação, a multa na casa dele, e na multa já vem dizendo que ele já vai, dependendo da gravidade da multa, se for uma multa de alcoolemia, já vem dizendo na própria infração que ele precisa apresentar uma defesa e que ele vai responder um processo administrativo. Ele, através da multa, ele é avisado e também via Correios. Ele é avisado através de uma carta R. Ele tem que trazer uma defesa até o nosso setor, apresentar a defesa, na verdade, a defesa prévia. Ele tem que vir até a defesa prévia, no DETRAN, apresentar a sua defesa e esperar um tempo de 30 dias a 60 dias para que a gente julgue. Ou então ele pode acompanhar, está aqui sempre ligando para a gente para acompanhar, saber do processo dele. A partir já do mês de julho, do final de julho em diante, nós estamos com essas defesas e com esse processo de entrada de defesas todo digitalizado. Ele vai poder acompanhar isso, isso até é uma notícia de primeira mão, ele vai até poder acompanhar isso da internet. Ele vai poder dar entrada na defesa dele, inclusive pela internet. O motorista que for conduzido com a CNH bloqueada, ele vai ser cassado. Ele vai responder um novo processo administrativo para que o DETRAN casse essa carteira dele. A CNH cassada, é que está cassada. Ele tem que fazer todo o processo de autoescola, de exames clínicos, médicos, todos do zero. Cassou. Então ele tem que ter, começar do zero novamente. A CNH suspensa, ele pode estar suspenso entre um mês ou 12 meses. Quando está suspensa, quer dizer que ele tem que se dirigir até nós, aqui o setor, a coordenação de acompanhamento de processos de pontos e habilitações, que é CAPH, aqui no DETRAN, trazer a habilitação dele, fazer um termo de apreensão da habilitação. E se for de um mês, ele vai cumprir um mês e fazer um curso de reciclagem, pelo cumprimento desse processo. Nós ainda estamos aplicando a norma antiga do DETRAN. Apesar de ter uma publicação nova de novembro do ano passado, que vai passar, em vez de um mês a 12 meses, vai passar de seis meses a 12 meses. Então a gente ainda está cumprindo, pegando processos bem antigos que têm essas penalidades de um mês a 12 meses. Se ele tem uma penalidade de um mês, é porque ele está com infrações, ele não é reincidente nessas infrações, ele só passou 21 pontos, 30 pontos, está com pouca pontuação no prontuário dele. Se ele está com 12 meses de penalidade, é porque certamente ele foi pego na colemia, que aí automaticamente ele já vai para 12 meses de suspensão do direito de dirigir. Agora que você já sabe a diferença entre suspensão e cassação da CNH, fique ligado para não perder o seu direito de dirigir. Esta foi a dica de hoje, semana que vem voltamos com mais novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho